É a prova de que as meninas são muito mais tranquila que os meninas. Aí está a Dandara Ketlin, não dá trabalho nenhum, acredita? Pode deixar ela sozinha do quarto. Olha como ela é um doce, pequenininha. Aí é mais tranquila do que uma onça na TPM. Não é não? Sabe aquela hora que a gente tem que ficar sério? Aí acontecem umas coisas que bota a gente pra rir. Olha, ó, 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 ó... Ai! Chaca-se a perto! Torou a corda do violão! Olha aí o padre se abrindo, se aguentou não, se abrindo, ó, ó, ó... Ah, Maria, o senhor quer pague? Tá rindo? Ah, vale nós, que não vale o que gato enterra! Não é não? Chama! Bora, Mago, vai! Três! Quatro! Bora, 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 cunha! Cinco! Bora, bora! A chama, chama! Seis! Bora, bora, Mago! Sete com sete! Sete com sete! Agora mais um, sete! Muito bem! Fim de semana, vai! Agora rocha oito! Bora, Mago! Dá certo! Vai, vai! Dália, rocha nove! Agora é a última, Mago! Agora mostra o martelo do rei! Faz o teu nome! Dez! Chama! Dez! Já sai! Tudo bom, Mago? Tudo bom, Mago? Tudo bom, meu amigo! Tudo bom! É, deu tudo certo aí? Tudo certo o quê, Mago? Tu não... Tu não se elegeu, não! Se elegeu que até tu também, Mago? Tu é doido! Como é que eu me alejo, rapaz? Eu só tirei treze votos! Sou por compaço! Mas fica assim não, Mago! Na próxima tu se elege! Nem que seja corno, viu? Vai pra carra do c******, filha da p******! A política acabou, mano! Pronto, agora é só lavar a boca da urna! Uma vez, alguns jovens começaram a rir da cara de um velho que não conseguia correr da chuva. O senhor, no alve de sua sabedoria, olhou para os jovens e disse, Eu posso ser velho, mas faço uma coisa que nenhum de vocês faz. E o jovem perguntou, o quê? O velho respondeu, dão um nó na p******! E aí? E aí?